sem políticos, ou talvez sobreviva, não sei, mas precisa ter, senão o país não funciona. Muita coisa que a gente não gosta, a gente precisa ter, e isso num projeto é fascinante. E a gente descobriu coisas incríveis, eu descobri que, bom, em vez de comprar ou importar, sai muito caro, é complicado, demora 4, 5 meses, a gente começou a desenhar os sistemas de refrigeração, os sistemas de esfriamento de motor, o compressor da geladeira, o Brasil tem a empresa que faz o melhor compressor de refrigeração do mundo, e é a empresa que mais vende no mundo, a Embrácula, no Sul. O Brasil tem uma empresa de enrolar, era uma oficininha de enrolar motores elétricos, em matéria de energia, nós estamos extraordinariamente atrasados, porque nós temos a principal fonte de energia do mundo, que é o sol. Nós temos a planta que mais produz biomassa por hectare no planeta Terra. É uma planta que a maioria dos ambientalistas, infelizmente, nem sabe o nome, eu descobri essa semana. A planta é uma gramínea, é uma gramínea gigante, é uma das 19 espécies de bambu que produz madeira, mas das 19 espécies, e entre todas do reino vegetal, a que mais produz biomassa por hectare, é um bambu que se chama guádua angustifolia, é um bambu brasileiro, é um bambu sul-americano, não é um bambu da Ásia, como todos esses que a gente vê. Esse bambu se presta para produzir etanóis, para reformar a molécula do etanol, para fazer eletricidade para a célula de combustível, pelo processo mais eficiente. Esse processo já funciona no Brasil em 12 plantas. A gente tem oportunidades extraordinárias, como a geração eólica, a gente tem oportunidades que Deus proporcionou, tem mais vento no Brasil exatamente nos meses em que tem menos chuva. Mas o governo nunca tinha proposto um plano em que o governo se compromete, as concessionárias se comprometessem a comprar energia de quem investe em geração eólica. A gente fez um inventário fiscal e contábil no estaleiro ano passado, eu fiquei horrorizado, eu descobri que de cada 10 metros cúbicos que a gente usa quando faz um barco, principalmente um barco para terceiros, um barco de luxo, 85% da madeira, quase sempre madeira nobre, embuia, cedro, mogno ou IP, ou IP tabaco, para os mais chatos, 85% vai para o lixo. 85%, a média em estaleiros é um desperdício, uma perda de 50, 55%, só que ninguém faz a contabilidade dois anos depois. Quando a gente faz dois anos depois, o usuário resolveu mudar o equipamento, algumas coisas foram trocadas, a base de madeira foi estragada, o decoradorzinho foi lá e não gostou muito da coloração, mandou fazer de novo. É um crime usar madeira de lei, eu não acredito na certificação de madeira tropical. Aliás, eu não sou ninguém para falar isso, só que o mercado europeu hoje não acredita. No entanto, o Brasil tem alternativas para produzir hardwood, para produzir madeira de lei, que ninguém tem no mundo. Nós podemos usar o eucalipto, existe hoje a melhor madeira para a movelaria no mundo, vai toda para os Estados Unidos. É uma madeira feita a partir de eucalipto que não é transformada em celulose. É uma madeira linda de morrer, fica 14 meses em autoclave, em tratamento, dando empregos, impedindo que o eucalipto vire polpa e poluição, transformando em madeira. Só que, infelizmente, vai tudo para o mercado externo, porque a gente não gosta de eucalipto, a gente acha que o eucalipto racha, não racha, precisa pôr tecnologia. Eu não sabia que a madeira que está fazendo o maior sucesso no mundo hoje, é uma madeira que nós podemos produzir aqui, só que não há um plano para estimular isso. É madeira feita a partir de bambu, dos bambus gigantes. O problema, a desgraça do bambu no Brasil é a festa junina. Porque a gente corta as varinhas de bambu, faz aquela festa imbecil, e depois põe fogo no bambu e todo mundo fala, bambu é uma porcaria, toceira de bambu dá cobra. Mas não tem aqui em Brasília uma única toceira de guágua. O guágua está recebendo o maior programa social no mundo hoje, destinado a uma espécie. Um programa para a recuperação das terras desflorestadas na Amazônia colombiana. Poderia estar acontecendo na Amazônia brasileira também. O guágua aumenta a biodiversidade, segura água no solo, dá emprego, dá alimento. Um broto de guágua pesa 7 quilos. O guágua produz etanol, produz mais do que tudo isso, um produto industrial super valioso, que são as pranchas de madeira para pisos, forrações de imóveis como esse. Então, quando a gente começa a mexer com barco, na verdade, como a gente mora dentro de barco, barco não é igual avião, carro, caminhão. Barco é uma celulazinha onde a gente mora dentro também. E quando a gente começa a ir a fundo nesse ambiente onde a gente mora durante tanto tempo, a gente acaba navegando por assuntos interessantes ligados ao nosso dia a dia. Eu nunca consegui explicar isso que eu expliquei para vocês agora, para minha tia no Líbano, no Tamar. Então, todos os anos, quando eu vou, ela não sabe que as gêmeas vão para a Antártica e em janeiro, mas a hora que ela souber, eu sei que ela vai ligar gritando, velhinha, 85 anos, mas meu filho, qual é a utilidade de fazer uma viagem? E eu vou ser obrigado a admitir que ela vai ter razão. Então, é uma atividade completamente inútil a minha e eu não tenho vergonha disso por causa do modo como a gente faz. Nessa inutilidade, a gente tem tido muitas alegrias, muita gratificação, tem aprendido muito e espera poder multiplicar um pouco do que a gente faz. Então, se um dia algum de vocês quiser fazer um barco, a gente sabe, a receita, tem receitas incríveis, tem com dinheiro, sem dinheiro, tem todos os tipos de fazer. Existe esse tabu no Brasil de que tem que ter dinheiro. Infelizmente, a gente não tem cultura náutica por causa disso. A evolução urbana brasileira, no meio do século passado, não sei por que amputou o mar do Brasil. A nossa arquitetura deu as costas para o mar. Quase todas as cidades brasileiras dão as costas para o mar. Quer dizer, o mar e para os rios. O rio era onde a gente montava o matadouro. O mar era o lugar onde a gente joga o lixo, empurra. A Paraty, uma cidade abaixo do nível do mar, fica de costas para o mar. A igreja da elite de Paraty, da aristocracia da cidade, está de costas para a beira do mar e ela olha para a serra. O outro lado que eu queria só citar rapidamente, a gente não gosta, infelizmente, todos os meus projetos sempre deram certo, eu nunca quebrei a cara na Antártica. Mas é muito fácil quebrar a cara. No entanto, eu tenho consciência dos erros que a gente cometeu. E eu gosto muito de pisar nos erros. Quando eu fui fazer essa viagem que está relatada nesse documentário, o documentário não fala explicitamente disso, mas houve um erro estratégico extraordinário, e que é um erro que a gente vê muito no nosso dia a dia, que é uma espécie de... Não diria que é um defeito comum de nós, mas existe uma espécie de arrogância latente na gente quando a gente tem êxito numa atividade. Há quase que um descurdo e a gente tem a tendência em perpetuar o que a gente estava fazendo. E a primeira viagem que eu fiz foi difícil, o barco quebrou. Quando eu decidi fazer uma volta ao mundo, a minha estratégia foi a força, a resistência, a qualidade, a durabilidade, a reserva, o conhecimento, o estudo, e estava errado. A estratégia certa para andar num lugar agressivo, hostil, maravilhoso, imprevisível como a Antártica, é o contrário de tudo isso. Não há problema.